A TV Búzios está no espaço da Florimenezes, na galeria Florimenezes, onde a gente vai conversar com a Fernanda Guimarães, que é sócia da Florimenezes, e também com a promotora cultural Luciana Fajardo. O motivo da nossa visita hoje aqui é para que a gente conheça o trabalho de um artista que está fazendo o maior sucesso aqui em Búzios e também fora daqui. É o Eduardo Moreira. Ele é fotógrafo e tem um trabalho diferenciado. A gente vai conversar com ele, ele vai explicar tudo para a gente. Fica com a gente. Acompanhe. Kátia Araguês, TV Búzios, cada vez melhor. A TV Búzios está no espaço da Florimenezes, na galeria aqui na Rua das Pedras, e a gente vai conversar com um importante fotógrafo, é o Edu Moreira, Eduardo Moreira, que está expondo seus trabalhos aqui em Búzios. Não é a primeira vez que ele já, a gente vai conversar sobre tudo isso com ele. E tem muita coisa interessante, um trabalho lindíssimo, uma tela mais linda do que a outra. São fotos incríveis. E você vai saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, que é muito diferenciado e tem muito conteúdo para a gente aprender coisas bacanas aqui. Edu, muito obrigada por sua entrevista à TV Búzios. Bem, a gente, eu estou aqui, né, olhando o seu trabalho, admirando todo o seu trabalho e já aprendi algumas coisas com você. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre você, sobre a sua caminhada. Você é do Rio de Janeiro, né? Conta um pouquinho para a gente. Eu nasci no Rio de Janeiro e moro em Brasília desde a inauguração. Meu pai era funcionário público, foi transferido para Brasília logo depois da inauguração. Desde então, eu moro em Brasília. Agora, eu tenho uma parte do meu coração que mora aqui em Búzios também, na medida em que a minha cunhada e quase que meia-irmã, a Neuza Nardelli, ela é buziana de por volta de uns 30 anos. E talvez seja a cidade do Brasil em que eu mais visitei recorrentemente. Então, Búzios é uma cidade que me encanta pela sua beleza, pelo seu povo. E sempre que possível, eu estou aqui de volta. Bem, não é a primeira vez que você está expondo aqui em Búzios, dessa vez agora na Galeria da Florimenezes, mas você já participou de outras exposições aqui em Búzios. Fala um pouquinho para a gente. Eu estive no ano passado, eu estive com duas exposições aqui. Eu participei de duas coletivas. Uma no Zanini, tá? E outra aqui na própria galeria, junto com outros artistas. Então, tem algumas das obras que estão aqui expostas, que já estiveram aqui em Búzios no ano passado, mas a grande maioria dos trabalhos é novidade. E eu trouxe, vamos dizer, com exclusividade para cá. Muito bom. Bem, vamos começar a falar agora especificamente sobre o seu trabalho de fotografia. Eu já vi que você tem aqui uns estilos, que você tem três etapas. Vamos falar um pouquinho, começar a falar sobre o grafite. Que, inclusive, a gente tem uma foto aqui atrás maravilhosa. Conta um pouquinho da história dessa foto. Grafite é um tipo de fotografia que me agrada muito, porque você registra um trabalho que é público. E eu estou com quatro obras aqui, que são grafites. Eles foram fotografados em Miami. É um lugar em Miami chamado Wynwood Art District, que é um museu a céu aberto. E o interessante é que, como toda obra que é pública, que é colocada em paredes, essas obras, elas mudam com o tempo. Ou porque há uma intervenção de terceiros, ou porque, simplesmente, elas são apagadas para dar lugar a outras. Então, por exemplo, uma das obras que eu tenho aqui, ela já não existe mais. Ela já foi apagada e duas outras obras já surgiram na mesma parede desde então. A que nós temos aqui atrás, foi interessante porque eu fotografei, aí resolvi voltar a fotografar, aí tinha um carro na frente. Já não deu mais para fotografar do jeito que eu gostaria. Três meses depois eu voltei e alguém tinha pichado por cima. Então, essa obra é uma novidade. Ela não existe mais do jeito que ela está fotografada. E ela é relativamente grande. Ela tem mais ou menos uns 10 a 15 metros de comprimento por mais ou menos uns 4 metros de altura. Então, ela é realmente uma obra muito bonita. E, dentro dessas obras, não existe, basicamente, nenhuma intervenção minha, além de buscar melhorar contraste, intensificar, eventualmente, a cor ou a iluminação de um determinado ponto. Mas não existe absolutamente nada que eu tenha incluído ou retirado dentro da foto. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças, a linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem e aposto que achou o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada. Uma iniciativa TV Centro-América Uma segunda etapa, você tem um trabalho belíssimo sobre a arquitetura de búzios, os barcos. Como é que se desenvolve esse trabalho? Eu gosto muito, uma outra área que eu gosto de trabalhar é a questão da arte contemporânea, do modernismo e o grafismo de determinadas janelas, às vezes, ou de barcos, dos reflexos, isso me atrai muito. Então, eu tenho aqui seis quadros que são basicamente trabalhados com laterais e o reflexo dos barcos, do colorido dos barcos, na água. Então, é algo que é bem moderno, bem contemporâneo e meio inusitado, porque você normalmente não vê esse tipo de trabalho. E, além disso, tem uma outra série que eu fiz com janelas de búzios. Eu busco trabalhar apenas o grafismo, as linhas verticais, horizontais, quadrados, diagonais e o colorido, porque é muito comum aqui em búzios a gente ter janelas amarelas com bordas azuis ou bordas brancas. Isso daí, ele tem uma beleza que não tem tamanho. Esse é o olhar do artista, do fotógrafo que passa para a gente, porque realmente a arquitetura aqui em búzios, enquanto vila, enquanto vila de pescadores, ela traz de anos toda essa paisagem e que muitas vezes a gente passa até e não percebe. E depois, quando vem um artista e ressalta, seja um arquiteto, um pintor, um fotógrafo, a gente até passa a olhar com uma forma diferente. É uma coisa interessante, porque se você pegar cinco fotógrafos e colocá-los dentro de um determinado ambiente e pedir para que eles tirem fotografias, provavelmente cada um vai ter um olhar diverso. E isso daí é uma das coisas que me apaixona dentro da fotografia. é a liberdade que dá para que a gente faça o nosso coração, a nossa mente, voar e ver um determinado detalhe que passou despercebido por outras pessoas, mas acaba ficando registrado, vamos dizer, no olhar do fotógrafo. E a gente vai estar mostrando aqui, daqui a pouquinho, fazer as tomadas aqui para todas as telas, todas as fotos que estão expostas aqui, do que a gente está conversando. E tem uma curiosidade, porque o que levou a você, Eduardo, de fotografar as paredes de um cânion nos Estados Unidos? É basicamente também a geometria e a cor. Quem viu o filme 127 Horas deve estar lembrado de uma pessoa, do ator, que caiu numa fresta e acabou ficando preso, vamos dizer, num cânion. É basicamente um cânion igual a esse, só que ao invés de eu entrar por cima, eu entrei por baixo. Ele é um cânion muito conhecido e essa fresta que fica em cima, ela gera a iluminação para dentro do cânion. E o bacana nisso, o bonito, é que você pode fotografar, vamos dizer, de hora em hora, a mesma parede, ela vai ter colorações diferentes dependendo da incidência da luz. As paredes do cânion, ela tem uma coloração vermelho, viva, são paredes de arenito e na medida em que o sol bate, eles vão ficando com uma coloração mais amarelada, na medida em que eles ficam mais na sombra, eles vão ficando numa coloração mais arrocheada. E isso daí é fantástico porque na medida em que o sol muda de posição, a parede muda de coloração também. Nossa, super interessante, a gente vai estar mostrando já já. Edu, você tem algum recado que você quer passar para quem está começando com fotografia, para quem está trabalhando com fotos, para os artistas, o pessoal que está começando agora, o que você fala sobre esse momento? O que eu posso dizer é o seguinte, primeiro, fotografia é apaixonante, e segundo, é hora de voo. Então, a gente tem que chegar e fotografar, 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 vamos dizer, nunca parar de fotografar, só tem um detalhe, a gente só mostra aquilo que é bonito, o resto joga fora, não quer dizer que deleta tudo, não quer dizer que eu também não faço as minhas besteiras, que eu não tenho fotos que não são necessariamente de qualidade, a minha lata de lixo é bem grande, então, para quem está começando, fotografe muito, olhe as obras, vamos dizer, dos grandes mestres da fotografia e jogue fora aquilo que não presta, pode ter certeza que vai sair muita coisa bonita, mas vai ter muita coisa bonita. E a gente pode encerrar com uma pergunta que eu quero fazer para você, fotografia para você é o que? É uma paixão? É uma grande paixão, é claro que eu tenho outras paixões, a minha esposa, os meus netos, mas a fotografia é uma grande paixão e uma grande oportunidade, uma grande desculpa que eu tenho para botar o pé no mundo, porque eu também adoro viajar e a viagem, ela dá a possibilidade de você estar em contato não só com outras culturas, mas com a beleza que existe por esse mundo afora. Muito obrigada por sua entrevista, vou desejar mais sucesso do que você já tem e no próximo oportunidade, retornando aqui para Búzios, a gente vai estar acompanhando de perto também o seu trabalho mais uma vez. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando a esse público tão fantástico. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e está dado o recado para a turma que está começando a fotografar agora, treina e repete e faz de novo, mas mostra e mostra só o que está aprovado por cada um. É isso aí. TV Búzios para o repórter TV Búzios, Kátia Araguês. A tecnologia transforma uma sala de aula, transforma o improvável em possível, transforma o observar em viver, transforma conteúdo e interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo tecnologia educacional ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Estou com a Fernanda Guimarães, que também é artista plástica, escultora e sócia da Florimenezes aqui na galeria e vai conversar com a gente agora sobre a exposição que está acontecendo aqui durante esse mês e falar para a gente sobre esse trabalho incrível do Edu. Lindo, né? A fotografia me fascina por eternizar os instantes e o Eduardo Moreira tem uma sensibilidade muito especial para que isso ocorra, né? Então, esse é o encanto e a magia do trabalho dele. Então, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco mostrando esses instantes mágicos eternizados por ele porque, por exemplo, como ele mesmo conta, que esse grafite foi uma coisa que ele fotografou e que meses depois pintaram, mas ele eternizou aquele instante daquele artista. Isso é muito lindo, nós estamos muito felizes com a presença dele aqui na galeria, honrados e felizes. A gente está aqui na frente, ou seja, atrás da gente, tem duas esculturas belíssimas que são da autora aqui, da Fernanda. Fernanda, fala um pouquinho do seu trabalho. eu adoro a natureza e especialmente no caso dessas gaivotas, o que eu busco na gaivota? O que eu busco? É o encantamento da liberdade da gaivota porque ela é um pássaro essencialmente livre, porém, com uma liberdade, mas tem um objetivo na liberdade. Você vê quando a gaivota mergulha para pescar o seu peixe, ela mergulha como uma flecha no mar e isso é que eu quero mostrar, inclusive na cara do rio que nós estamos participando, eu e a Floride estamos participando desse evento da cara do rio, eu estou representando também com uma gaivota. O que eu quero mostrar? Porque você atravessa o rio na ponte de Interói e a gaivotas mergulhando. Você vai na lagoa, são gaivotas mergulhando. Aqui em Búzio nem se fala. Então, eu quero, o que eu quis mostrar, o que eu quero mostrar? É que a liberdade tem que ser uma liberdade objetiva. Não adianta uma liberdade perdida, uma liberdade, libertinagem. Não, a liberdade tem que ser direcionada até para ser livre. A liberdade, a pessoa tem que ter uma, até mesmo na liberdade, você tem que ter uma disciplina para ser livre, porque senão você se perde na libertinagem. Então, a gaivotas me mostra muito isso, aquele mergulho objetivo da pesca da presa. Eu acho isso lindo, eu adoro o gaivotas. E as esculturas são belíssimas mesmo, vocês podem estar aqui observando, é muito bonito. Eu tenho pequenas, tenho gigantes, excelente. Você já teve uma novela da Globo, que é representada, diretor do Jaime Bom Jardim, do Maneco, a direção da história e a direção artística do diretor foi do Jaime Bom Jardim. É um amor à vida, vivo a... Enfim, teve muito tempo na Globo nessa novela, é que me honrou muito. Muito bom. É isso aí, gente. Eu vou chamar um breve comercial, um apoio cultural, e a gente vai voltar conversando com a Luciana Fajardo. E eu quero muito agradecer a todos da TV Buzos por essa oportunidade, por sempre vocês estarem aqui mostrando a arte, mostrando a coisa acontecendo, e isso é muito importante para o artista. Nós precisamos disso. Muito obrigada. agora nós estamos com a Luciana Fajardo, que é promotora cultural em Búzios, e vai falar com a gente sobre tantas exposições, sobre o trabalho que está sendo feito aqui, também na Galeria 27. Luciana, a arte não para em Búzios, né? Ah, é o que eu falo, a arte não para mesmo, né? Então, estamos aqui com essa exposição de Edu, que já é um projeto desde o ano passado, que ele está há um ano conosco aqui, já participando de vários eventos, né? E agora apresentando essa individual belíssima aqui na Galeria da Florir, onde a gente tem feito várias individuais. É uma galeria muito charmosa, né? É uma galeria que a gente tem feito vários encontros também dos artistas, e está sendo bem bacana. e aquilo que eu falei, a arte que nos une, né? E com isso, a gente está com um pequeno, um outro espaço, que nós estamos começando um trabalho também, com coletivas, lá no Shopping Número 1, que é a Galeria 27, Casa do Artista. E lá a gente está com vários outros projetos também, projetos de aula, aula de pintura, futuramente aula de escultura, e aula de grafite, e os projetos mais para o futuro. Muito obrigada por sua entrevista, e a gente vai seguir acompanhando. Obrigada, Lu. Obrigada mais uma vez a TV Búzios por estar conosco aqui, cobrindo todos esses eventos de arte e cultura. É isso aí. Cátia Araguês, TV Búzios, cada vez melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.